Você sabia que 6 a 12 milhões de crianças no Brasil tem piolhos a cada ano? Se você está com esse probleminha ou conhece alguém que esteja, nós podemos ajudar. Acesse já Piolho, 17 maneiras fáceis de matar piolho garantido. Em nosso blog temos uma matéria completa com mais de 10 receitas caseiras para acabar de vez com os piolhos, além disso temos um vídeo explicando passo a passo as principais receitas caseiras. Música